cachoeira do jacira aqui no jardim jacira olha só que bonitinha cachoeira uma cascatinha bonita é uma corredeira que vai lá e tem um poção lá que a molecada se diverte lá eles pulam lá do pulando a bagaça e ao nanda e ao nanda ou não dá um fazendo uma selfie ow